E aí Agora to gravando Fala galera Conhecendo mais um vídeo Jogando Destiny Eu tiro o primeiro vídeo do canal Descione dois Fazer essa missão aqui Esporte meu querido, por favor O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Eu estou pensando nisso aqui Cinco horas Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Eu não consegui fazer a transmissão Não chega notificação O Sean está destruindo a rede neural do Rasputin E se ele fizer um estrago Pode acabar iniciando uma reação em cadeia Que vai devastar a Nath Só sei que a gente só tem uma vantagem restante A balquinha Eu nunca vou confiar no Rasputin Mas precisamos de um pilas As armas à disposição para lhe ter o jogo Até mesmo a arma de uma mente imbérica A missão está para lá A missão está para lá Eu não vou iniciar Você está indo Enquanto você não baixa o seu dash nem eu vou jogando aqui É 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 Pega quase morri Ou Ou ri Sai louco É muito bicho É Tá bem que dá pra reinar É Tem que matar os bichinhos antes Eu quero que entendi O cara não vai ver a gente Mas a gente pode pegar um bagulho aqui Pronto Matei um Eu vou compartilhar no link da live É Tá falando para mim? É É É Tá falando pra mim? Hum, não. Pra quem não seguiu, gente. É, galerinha, já deixa o like, compartilha. É, vai estar online. Já tem nele lá em cima. Não me tem a minha. Hum, não tem carinha pra levar, não. Tem que ser a minha de choque pra isso pegar. Olha o engrama das trevas. Depois eu vou lá na torre. Tá com quantos porcento ainda? Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá, Mary, Mary, por favor, Mary, Mary. Vai gringa mais caras. Tem hack, check. O que é isso, Matheus? Que é isso, Matheus? Que é isso? Não, calma aí, o que é isso? Não, não. Se a gente sobrecarregar o núcleo do Rasputin, a gente pode usar energia extra para sobrecarregar a Valkyria. Acho que é a nossa única chance de ferir o show. O cara tá dormindo na base, velho. Vem pelo Miguel, mano. O Miguel é foda. Mano, eu vou morrer, cara. Não tem o que fazer aqui. Então aceite a derrota. Mentira. Vou levar o quanto puder. Você vai conseguir matar todo mundo agora. Você é o cara. Trava. Nossa, mano. Só o que você falou eu morri. Salve, Serinha. Salve, Serinha. Só o que você falou eu morri, mano. Aí, Serinha, faz um favor pra mim, mano. Compartilha a salagem pra quantas leis você puder, mano. Você vai me ajudar pra caramba. Não, não. Depois o André te dá um beijo. É o Red. Não, não. Isso aí fica claro, galera. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas, sério, mano. Liberar aqui. Valeu ele. Pelo sobrinho, né? Não tem nada. É hora de abrir os exaustores dos inimigos. Eu não tô conseguindo nem matar os caras. Você tá querendo que eu abro o exaustor? Ah... Ai. Fiat, Fiat, tá ligado? Namado? Só o toma. Mano, tudo que eu tô vindo pra baixo. A bomba não vai estar embaixo, não. Ó. Pé. Pé. O cara deu uma bala ali no lagulha, velho. O cara deu uma bala ali no lagulha, velho. Atenção, inibidor da rede neural offline. Energia do núcleo aumentando. A oscilação constante resultará em falha crítica. Todos os funcionários devem iniciar os protocolos de segurança. Atenção, ambiente de trabalho seguro é ambiente de trabalho feliz. Aí sim. Aquele nodo está emitindo uns sinais estranhos. Preciso olhar mais de perto. Excelente? Caralho, excelente. Nossa, arranca o seu coração de vocês. Fechou então. Não, não. Tranquilo, aceito. Aceitado. Miguel irá ser vendido. Com inibidor offline a rede neural está enlouquecendo. Vou tentar estabilizar. Defendam a área. Nossa, deu ruim. Oh, meu Deus. O que é isso, Nani? Isso aí. O único problema desse time, cara, é que está todo mundo morrendo de início, velho. O único problema desse time é o time. Porra, velho. Eu sei que eu pinei ali, tá ligado? Toma essa também. Pinei. Isso aí é louco. Mano, é como o Miguel diz, para tirar o silenciador do saia. Isso aí é a minha mãe. O fato é que eu não vou tirar o silenciador, velho, cara. Por um motivo, mano. Porque a minha primeira arma, ela é uma... uma RC na automática. Então, assim, eu vou me prejudicar muito por tirar o silenciador dela. Ok, eu quero pegar o pior de todos. Não está bom. Eu vou me impedir muito por tirar o silenciador dela. E aí, o único momento que eu vou ter a liberdade de tirar quem demonstra literalmente a minha posição é a arma. Pegar a arma. Será que tu vai ficar um pouquinho mais? Espera que ele vai precisar. Vou morrer, vou morrer. É o único momento que eu vou poder dar tiro com a minha vida. É só ralgar mesmo. Vai ser... Essa arma não é que eu chegar no meio próximo, então... eliminar aqueles carinhos que ficam... Isso, galera. É isso que eu queria. Ah, mano, eu não sou fato não, velho. Eu sou fato que deu uma noite. Vamos avançar. Colocílio. Espera, o cara do... Nossa, o cara já levou um, velho. Está forte. Recomenda-se a evacuação de funcionários. Otário. Essa frase não ficou muito legal, André. Na paredinha, na paredinha. Você viu, né? Balões. Cara, ele mostrou uma balinha na minha cabeça. Bota aqui de novo. Calma. Calma. Tenho um pouquinho mais. A minha nem sentida. A gente... A gente atira só pra mim ter um pavor mesmo. Mas agora é só fazer o tipo... Preciso, né? Não dá motivação até que a gente estava dentro. Manter a calma, manter a calma... Olha que ele... Ninguém, ó. Mano. Ai, filha da puta! Vai explodir na cabeça. Ó, Thor. Torrete vai estar assim, André. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. O que você ta falando? Ah, 18 de vida, é bom todo mundo se foder, tu cara da puta Clipa, porra Clipa, clipa Ta pega, eu tava nessa bruxa Ah, tomei do seu lado, o cara tava na rolinha em feira, né Pode role player, velho Jora cara, isso é 2v1, isso aqui não é arranqueada não, irmão Vai caramba Não, o cara tava esperando eu passar ali Tô vendo aqui só pra... Foi de role player Foi de role player Foi de role player, tá ligado? Foi de role player, tá ligado? Vai, gente Pô, drone é arranqueado, irmão O drone é arranqueado, irmão O drone é arranqueado O drone é arranqueado A Valkyria seria bastante útil agora Estabilizada Mais ou menos Mas a Valkyria tá pronta Mas a Valkyria tá pronta O que? No jogo querendo que eu use esse Valkyria Ai caramba Usa Valkyria Eu não, a arminha de choque é bem mais forte que a Valkyria Vamos explodir Vamos explodir Cabo Fusão ao leve do núcleo iniciado Fusão ao leve do núcleo iniciado Se estiver ouvindo esta mensagem Você está perto de mais do núcleo Mano, eu tô level 40, velho Não peguei level de núcleo ainda Meu 13 Valkyria Onde é que vai ter que ser? Valkyria Onde é que vai ter a Valkyria? Onde é que vai ter a Valkyria? Há que terá que ser? papai tira de novo não é porque eu acho ele, tá mãe? pronto, consegui vamo, vamo, vamo ou missãozinha complicada mano um vídeo pra cada missão aí bom, acho que a sala do Miguel levou eu a um nível superior de nubes vamo ver o que né, já matou coisa pior que esse cara aí eita p*** a mãe da cobra eita p*** eu acho que era pra mim ter pegado alguma Valkyria eita p***, deve ter mais nossa vai demorar pra caramba primeiro vídeo já tô enfrentando um boss eita p*** 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 e aí mas tá bom nós recebemos onde ele está e aí 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 a vireis e aí soon e aí e aí e aí Atira meu, perdi a batalha, que bosta, vou começar de novo Olha, 174 baixas Ah, não vai começar de novo não, vai sim A energia auxiliar foi ativada, vai para o nódulo e liga o dado Continua, luta Ah, filho, me dá o dado Então toma Toma O que é isso? Me dê aqui Eu vou só vir aqui Preciso de bala. O que foi isso galera? Garela. Falei que ia ganhar. Na verdade eu sou um meme. Carreguei todo mundo. Vai. Tipo por ele. Mando de boa. Olha lá. Primeiro não. É bom. Ah. Caraca. Tem nem que falar. Tem nem que falar. 3 kills. 3 barras. 4. Level 41. É que ele jogou na. Começou jogando finalzinho. Eu tinha tido no passado. Esse é o problema. Vamos jogar ali. Cadê o bichão? Vai bichão. Vai bichão. Aparece. 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 Sem poder. Sem poder. Sem poder. Sem poder. Comer. 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 aqui então vai, 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 vai tá bom, agora eu te mato matei segura essa, sua cobreira do caramba Você tinha dúvida ainda, Fê? Será que acabou a missão? Acabou. Ai, Lucas, Lucas. Oi. Caramba, tô com 23 seguidores. Brinco, brinco. Eu tô com a mão. Agora é a história ideia da fase. Vamos ver. Nossa, obrigado. Eu tô ouvindo você, 23 seguida. Me 60 visualizações. 60 visualizações, hein? É, pessoal, assistiu o meu canal também, hein? O espectador. Bom, gente. Brinco bastante. Brinco bastante. Brinco, brinco bastante. Brinco, bastardo. Você tem que se divertir. Naquela hora é isso? 525. 5.25 sim, eu tenho que ganhar, cara Olha, a menininha sabe falar com as máquinas. Vai, tira. Mas hoje, isso acaba e eu defino a realidade da minha própria existência. Minha visão alcançará os limites desse sistema e além. Tá, de qualquer forma tiraram todos os mesmos personagens do que nós fizemos. Relaxa. Nem será se tiver alguém que me enche o saco mesmo. Caraca, a máquina consegue ver a digital da mão dela através da luva. Brinque bastante. Brinque, né? Será que acabei essa missão? Não, peguei essa. Carrega, carrega, infinito, infinito. Isso. Nem vou zoar, mano Eu ia falar que você leva pra mim Nem vou zoar, não Nem vou zoar, não Alô Eu tô ligando só pra te dizer Vai desmonetizar meu vídeo E eu tô dando queixa de você Tô gravando, Miguel Tô na delegacia E o policial disse Que seu caso não tem Solução Ô, viado, eu tô gravando Pra Twitch? Pra Twitch, todos esses aplicativos Alguém não permite mais Não, no Facebook permite agora Quem disse? Música Acho que sim Porque o Zero faz vídeo Do Música agora, você não viu? Você é o Zero? Eu não Nossa, pra que Eu tenho um cara de Zero Fala a boca, André Como é que é dito, André? Tô esperando você pra poder editar o vídeo Que eu ganhei Com o Flavinho Pra ficar legal pra postar Você entrou no aplicativo? No Share Factory Só me perguntou Você conhece a carreira Quer ver Feito Você quer ver Connectar Inscreve Men Í Tô Transcrição e Legendas Pedro Negri